E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Mundo Curiosidades. Antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Além da Ilusão. Capítulo 136, quinta-feira já 14 de Julho. Joaquim fica com raiva e assusta Isadora. Davi deduz que os documentos contra Joaquim possam estar escondidos na casa de Margot. Giovanna hesita em revelar sobre a volta de Bento e estraga a felicidade de Lourenço. Olivia e Tenório discutem e ela desabafa com Matias. Abel visita Úrsula. Margot conta para Yolanda que alugou um cofre no banco para abrigar os documentos sobre Joaquim. Matias repreende Tenório que decide aceitar um trabalho abaixo das suas qualificações. Giovanna queima a carta de Bento. Anastácia faz uma revelação a Leônidas. Joaquim e Isadora se enfrentam. Davi pede demissão da fábrica. Bom gente, esse é o resumo breve do que vai acontecer na novela Além da Ilusão. Se você gostou se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Tchau. 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 Tchau.